O último jogo que o Futebol Clube do Porto fez neste estádio foi o primeiro em que não perdeu no terreno do Liverpool, apesar de ter sido derrotado na eliminatória. Seja como for, este grupo não pensa na desforra, pela frente há objetivos maiores. E aqui é sempre um estádio difícil de se jogar e é normal que o favoritismo penda um bocado para o lado deles. Mas acho que no plantel também não há nenhum sentimento de vingança, porque quem pensa em vingança normalmente dá-se mal. Há um sentimento de muita ambição, muito querer e de um plantel que trabalha ao máximo para estar nestes palcos. E é isso que estamos a trabalhar para podermos passar este grande desafio que é o Liverpool. O Liverpool é um adversário poderoso a vários níveis, mas para os dragões o que interessa é o esforço no realidade. Sabemos de todo esse poderio, sabemos de todos esses milhões que existem e que é uma diferença grandíssima em relação a nós, mas os nossos milhões são um rendimento diário naquilo que é o nosso trabalho. O trabalho diário dá garantias e ambição a Sérgio Conceição. Eu não sonho, eu acho que é possível ganhar aqui amanhã, prepararmos o jogo nesse sentido e é isso que nós vamos trabalhar. É preciso trabalhar muito, é preciso perceber bem aquilo que nós queremos deste jogo. Vamos passar por vários e diferentes momentos. O importante é que nesses momentos percebamos aquilo que temos que fazer. O que o Futebol Clube do Porto vai fazer é tentar ganhar aos Reds pela primeira vez no sétimo embate entre os clubes. O jogo começa às 8 da noite desta terça-feira e tem arbitragem do espanhol António Mateo Laos.